Olá, meu nome é Mário Fiali e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como você pode usar o Enneagrama no seu ambiente de trabalho, trabalhando com outras pessoas, com equipes, gerindo pessoas em posições de gestão ou mesmo com seus colegas. Isso é bem interessante, eu já ofereci treinamento de Enneagrama em grandes empresas e para lideranças e mesmo para colaboradores das organizações. E é muito poderoso, sim, quando a gente insere uma ferramenta como Enneagrama, primeiro que você começa a perceber quais são os seus potenciais, os lugares em que você tem mais facilidade de estar, os talentos que você tem mais capacidade de reconhecer em você e nas outras pessoas. E chamar as pessoas para trabalhar nos seus locais de conforto, nas suas posições onde elas já estão confortáveis, felizes, confiantes, identificadas, facilita muito. Então, às vezes, você não tem todas as possibilidades em você, mas você pode montar uma equipe que cada um tenha alguma das virtudes do Enneagrama. E montar uma equipe com essa perspectiva, interagir com as pessoas em um ambiente de trabalho a partir dessas ferramentas, é muito mais fácil. Entender qual o ponto de vista do outro, conseguir se colocar no ponto de vista do outro e facilitar com que ele desempenhe suas tarefas, seu potencial e se mantenha motivado naquilo que é importante para ele. Essa é uma inteligência, uma inteligência interpessoal, uma inteligência organizacional, que o Enneagrama, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de ponta nessa área. E eu comprovo isso porque empresas como Google, Procter & Gamble, grandes corporações, bancos, aqui no Brasil, empresas como Amil, grandes empresas de engenharia e construção civil, já realizaram treinamentos com o Enneagrama. E se você for olhar pelo mundo afora, empresas como IBM, grandes corporações, levam muito a sério o treinamento das suas lideranças com ferramentas como o Enneagrama. Então, mesmo que você esteja só no seu grupo de trabalho, criando um co-working criativo com várias pessoas, com habilidades diferentes, mesmo que você queira administrar um pequeno negócio ou você esteja numa grande organização de qualquer tipo, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser num serviço público, pode ser no empreendedorismo privado. O Enneagrama é uma ferramenta importante que vai te dar chaves para você potencializar o trabalho em equipe e fomentar o potencial de cada um, para que cada um possa trazer uma parte para formar uma equipe com uma sinergia que flua e que facilite o trabalho. E quem trabalha em equipe sabe da importância disso acontecer e todo mundo ser reconhecido nos seus talentos, nos seus potenciais e valorizar o ponto de vista de cada um. Então, essa é a dica. Se você é um empreendedor, se você está trabalhando numa equipe, aprenda seu Enneagrama. Vai fazer a sua vida muito mais fácil para você e para os seus colaboradores. É isso aí.